Manifestação que deixa a hospital da Jaspisa, a população replicando água. A população do centro da cidade, informando que não tem água. Só tem prato que vai ter que segurar. Coitada, safonhada, coitada. Purcha folha. Coitada. 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 Sem água, aqui na Gespisa, ninguém teve nenhum posicionamento e a população ainda continua carregando água. É um descaso com nós do centro, não só nós do centro, mas em outros bairros, dentro da cidade de Alves, sem água pra nada, nem pra beber, nem pra banhar, nem pra lavar roupa. Sem água, sem água, sem água, sem água, sem água, chamilhando as pessoas pra poder ter água, o talão todos os meses da nossa porta, o talão de água pra pagar de 180 reais sem água nas torneiras e nem o posicionamento da Gespisa de Alves pra explicar o motivo e o porquê da falta d'água. A rua Brasil aqui, ó, totalmente sem água, essa rua aqui e a outra rua aqui do centro, o centro todo sem água.